Vem, 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 vem chapada de lança Supremo da putaria, ele mesmo Vem, vem embrazada, de lança Vem se yo ta na minha piroca Chupa chupa, chupa e má Chupa chupa, 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 chupa Chupa chupa, 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 chupa Chupa chupa, chupa e má Chupa chupa, 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 chupa Chupa chupa, chupa chupa Guala elas na parede, mete o cacete Enche essas putas de leite Então toma, vai Corraia na parede Mete o cacete Deixa essa puta de leite Então toma, vai Mamada, mamada, mamada Caralho Mamada, mamada, mamada Que mamada gostosa Que mamada, mamada, mamada Mamada, mamada Mamada, mamada, mamada Arrasta agora Dá pala de coxeraca na ponta da minha piroca Dá pala de coxeraca na ponta da minha piroca Dá pala de coxeraca na ponta da minha piroca Vem, 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 vem Chapada de lança, vem, 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 vem Chapada de lança, supremo da putaria e ele mesmo Vem, vem, embrasada de lança Vê se ela tá na minha piroca Chupa, chupa, chupa e mamada Chupa, 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 chupa Arroz que agora Dá pala de guixereca na ponta da minha piroca Dá pala de guixereca na ponta da minha piroca Dá pala de guixereca na ponta da minha piroca